Obrigado, Sr. Presidente. Felizmente, na semana passada, o país teve uma boa notícia. A notícia de que foi atribuído ao arquiteto Eduardo Souto Moura o Prémio Pritzker e que o arquiteto Souto Moura receberá esta distinção no próximo mês de junho, uma distinção que o próprio Júri do Prémio anuncia com o objetivo de, e passo a citar, sensibilizar a opinião pública para a arquitetura e para estimular a criatividade. Este Prémio Pritzker é de tal importância a nível mundial que importa sublinhar e repetir aqui hoje que é considerado por todos como se tratasse do Prémio Nobel da Arquitetura. E Eduardo Souto Moura junta-se assim, 19 anos depois, a Álvaro Cisa Vieira, respectivamente discípulo e mestre de uma escola de arquitetura nascida no Porto, que hoje é, por direito próprio, uma bandeira de cultura, de inovação e de criatividade em todo o mundo. O Prémio Pritzker consagra uma carreira e, por isso, vem fazer jus a uma carreira de 30 anos que se iniciou em 74-75 e que, a partir de 80, como bem diz o Júri do Prémio, produziu um trabalho, e passo a citar, produziu um trabalho que é do nosso tempo, mas também carrega os ecos das tradições da arquitetura, revelando os edifícios de Souto Moura a capacidade única de transformar características contraditórias, poder e modéstia, bravura e subtileza, autoridade pública e sentido de intimidade. Dispenso-me, naturalmente, porque o cobertamento muito tempo, de enumerar o conjunto de obras e países onde Souto Moura importa que não deste vasto conjunto de obras e projetos. Como também é dispensável enumerar o conjunto de prémios com que Souto Moura já foi distinguido, embora não recuse a referência expressa a dois. O primeiro, o primeiro que ele teve, com menos de 30 anos ainda, para premiar aquilo que é considerado a sua Casa das Artes. E, provavelmente, não o mais recente, mas aquele que todos conhecemos, e por isso importa também se chamar aqui, aquele que é porventura o prémio mais conhecido do arquiteto Souto Moura e que foi, como sabem todos, o do atribuído ao prémio pela construção do estádio do Sporting Clube de Braga. A atribuição do prémio Pritzker ao arquiteto Souto Moura constitui um acontecimento memorável para a arquitetura portuguesa e constitui também um estímulo para o país, que merece, naturalmente, ser sublinhado e inaltecido pela Assembleia da República. Por isso, naturalmente, esta Casa, que hoje vai entrar na sua última sessão, ou está na sua última sessão desta legislatura, não pode deixar de, consciente que está, que esta distinção constitui um importante contributo para a projeção mundial da cultura portuguesa. Naturalmente, não podemos deixar de exprimir a nossa congratulação, o nosso júbilo por esta distinção, atribuída ao arquiteto Souto Moura, felicitando-o naturalmente, vivamente, nesta ocasião.